Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Após a Assembleia realizada na sexta-feira, 6 de outubro, a maioria dos sindicatos de trabalhadores dos Correios decidiram pelo fim da greve. A decisão foi aceita após o Tribunal Superior do Trabalho apresentar uma proposta que prevê, entre outros pontos, o reajuste de 2,7% no índice nacional de preço ao consumidor retroativo ao mês de agosto de 2017, além da compensação de 64 horas e desconto dos demais dias de ausência. Conforme o Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos, a decisão para o fim da greve, que já ocorria desde o dia 20 de setembro, foi aceita por 28 dos 31 sindicatos. Em TAPs, os serviços retomaram normalmente nesta segunda-feira.